E aqui estamos já com os preparativos preparativos finais, exatamente como podem ver agora, estamos mais uma vez de regresso aqui no 16 Válvulas, nas entrevistas exclusivas, desta vez a temática é mesmo os rallies, isto porque tem, como podem ver à minha frente, o Eduardo Santos, ele que aceitou, para todos os efeitos, o meu convite, o meu convite para vir aqui e dar-nos a conhecer o seu projeto, um projeto que foi anunciado muito recentemente poucos dias a ser anunciado ele que vai estar com o Inês Veiga no Campeonato de Rallys, Campeonato Portugal de Rallys mas não vou ser eu a falar sobre isso, vai ser o Eduardo, a quem desde já saúdo e que espero que esteja a ter uma boa noite e portanto agradecer em nome da equipa do 16 Válvulas a oportunidade de conhecer o vosso projeto. Tudo bem, Eduardo? Descontraído? Há vontade para conversarmos um bocadinho? Sim, tudo bem, muito obrigado pelo convite e pronto, estou preparado. Muito bem, seja bem-vindo. Então vamos lá. O Eduardo vai, de facto, aproveitar nesta ocasião e falar-nos da grande novidade, que é a entrada num projeto que começa já no Rally de Castelo Branco, daqui por uma semana, mas aquilo que eu queria ao Eduardo para que as pessoas em casa conheçam os antecedentes, vamos perceber porquê os rallies, quando os rallies e para todos os efeitos, quem é que tem a culpa do Eduardo estar nos rallies? Bem-vindo, uma boa noite, Eduardo. Vamos a isso. Obrigado. Pronto, isto dos rallies foi no fundo, eu comecei quase quando o meu pai, há cerca de oito, nove anos atrás, foi quando o meu pai começou assim os rallies brincadeiros, nos rallies piratas. Cheguei a fazer uma prova ou duas com ele, com o piloto, ainda eu era um miúdo, e ele também fazia as coisas por brincadeira. Depois, ele começou as coisas a levar mais ao sério, eu acabei por acompanhar as provas, mas eu era fotógrafo e também fazia vídeos, pronto, foi o meu principal início foi esse. Para além disso, também aqui as brincadeiras itas, aqui em casa e tudo mais, sempre comecei com aqueles carritos de madeira e tudo mais, e depois comecei lá as coisas a sério e ingressei no Campeonato Nacional de Carros Regulamentos, mas com os carros já suspicados, onde no primeiro ano que fiz o campeonato fui vice-campeão nacional e campeão nacional no ano a seguir. Então vamos lá falar aqui um bocadinho, Eduardo, já agora, porque tinha essa curiosidade dos carrinhos de regulamentos, o que é que me pode contar sobre este campeonato? É um campeonato que vai pelo país todo, para se chamar Campeonato Nacional, é à volta de Leiria que é a capital aí dos esportes motorizados, podemos dizer assim? Não, é no geral do país todo, é no fundo, é como também os realiza, é o país todo, mas o sul acaba por perder sempre um bocadinho. Tem que ter sempre relevo, não é? Sim, sim, porque a gente aqui no centro e no norte, sempre há mais abasso de serras e tudo mais. Infelizmente é um campeonato que agora está a parar um bocado, até mesmo de competitividade, mas na altura em que eu andei, pá, já era uma coisa muito sofisticada, pá, para ter uma ideia, um carrinho daqueles, já não se chama um carrinho, tinha investimentos perto das mil euros, não é? E já, muita mão de obra e muito, pá, muita... E há um regulamento livre para cada um poder levar as máquinas para que querem? Havia os regulamentos, havia aquelas categorias básicas, todos conhecemos carritos de madeira, pá, e depois havia os carros mais sofisticados, já há carros em ferro, com rodas, rodas trabalhadas, direções, tudo mais, até... Era, era já muito, muito avançado. E travões é que não pode ter, é proibido ter travões, ou não? Não, não. A imagem que tenho, aquilo não tem travões, aquilo é mesmo... Não, travões era mais que essencial, estamos a falar que a gente, pá, como temos aqui perto ali, Serra da Lozã, Góias, ou até mesmo no norte, eu cheguei a fazer corridas, assim, que a gente andava a 90, 90 e 100 quilômetros horas a fazer curvas na Serra, não é? E isso já não é num carrinho qualquer, não é? A atingir 120, 130 quilômetros horas num carrinho, não é? No meio de uma Serra. E que resultados é que teve o Eduardo, já agora, para termos aqui uma ideia? Claro, eu na altura fiz o Campeonato Nacional dois anos, o Campeonato Nacional eram 22 provas e fazia mais algumas, ou seja, fizeram cerca de 30 provas por ano e, pá, e em três anos, pá, tenho cerca de 70 prémios de pódios, não é? Muito bem, muito bem, muito bem. E o carro sempre a melhorar também, ou nem por isso, é sempre o mesmo carro da sala? Sempre com os torneiros a ver as coisas, depois na altura era um miúdo, mas sempre fui ligado a essas coisas, alterações, nível de modificações, seja direcções, trabalhos, já era, pronto, já era um bocadinho a parte de engenharia, vá, mas umas coisas básicas. E o bichinho estava lá, e o bichinho estava lá, já percebi. E depois, simulador em casa, computador, coisas simples, estamos a falar de coisas que a gente tem. Também foi sempre uma coisa que sempre há, sempre gostei e sempre fiz, desde no miúdo, não é? Também desde essa altura em que o meu pai começou nos rallies, pá, e desde essa altura também, sempre foi aquela coisa, dá umas voltinhas nos carros rallies, o primeiro carro que eu conduzi na vida foi o BMW, que o meu pai teve rally, o segundo carro dele, e foi em terra, pá, e pronto, até aos 18 anos, fiz ainda muitos quilómetros em terra a experimentar e a aprender e tudo mais, não é? E a sério, a sério, o que é que já fez? A sério, a sério, ainda com 17 anos comecei a fazer um rally ou outro de navegador do meu pai, fiz, se calhar, 6, 7 rallies, no campeonato, na altura no TRRC, e uma outra do campeonato centro, e nestes últimos dois anos, com o antigo carro do meu pai, com o celular uma empresa, fiz cerca de oito rallies, pronto, não tive a melhor das shorts, mas já tenho cerca de oito rallies feitos, e pronto. E a culpa de quem era? Sem completar nenhum campeonato, ou seja, provas ocasionais, pronto. E a culpa de quem era? Dessa sorte? Era a mecânica do Sabara, que é um bocadinho mais complicada, ou era, neste caso, também o Eduardo? Não, neste último ano, o carro portou-se lindamente, foi, pá, pequenos azarzitos, também, pá, um cortezito ao outro, uma curva ao outro, o piloto também, uma vez ao outro, também um bocado bravo mais, e pronto. Este último ano foi assim. E navegadores, no meio disso tudo até agora? Inicialmente. Experimentou vários, vários, ou o pai é que passou a ser navegador? Para ele saber o que é que sofre um navegador, ao lado do piloto? Inicialmente, comecei-me com um colega meu, que andei com ele, pronto, na escola, neste caso, fui na secundária, andei com ele na escola, e pronto, ele também sempre foi ligado às competições, ele é mecânico numa estrutura, e atualmente, devido ao trabalho dele, ele está sempre nas corridas, estamos sempre juntos em todos os rallies que eu vou, praticamente, só que pronto, ele, com permissos profissionais, teve que ficar pela assistência, fazer o trabalho dele, e já não me pode acompanhar mais. No fim do ano passado, neste caso, precisava de um co-piloto, fazer os últimos dois rallies, devido a eu, que era o Miguel Cintura, já não podia fazer, falei com o Tiago Neves, que me acompanhou, e até estava previsto ser para este ano, mas teve projetos e propostas melhores, e agarrou as oportunidades. Claro que sim. Oh Eduardo, e para este ano de 2021, perceber desde já que há uma aposta para o campeonato, aquilo que eu pergunto, depois já ter visto aquilo que aconteceu a nível do campeonato, estamos a falar de duas provas, dois vencedores diferentes, as outras categorias, portanto, os rallies estão num ponto, de facto, extraordinário, onde é que esteve o clique para avançar, para fazer o campeonato? Isto já era uma ideia que tinha do ano passado, mas sendo talvez um passo complicado de fazer, que é passar para um projeto deste nível, e um campeonato deste nível, mas a solução era ou fazer um campeonato assim, ou fazer um regional com o carro que tinha. Só que neste momento os regionais, cada vez, pronto, são menos organizados, e não têm tanta lógica, até mesmo seja no número de provas, seja na distribuição das provas, e claramente que a fazer oito, nove rallies por ano, olhando para os custos de fazer um campeonato nacional com cinco, seis provas, até fica mais barato fazer um campeonato nacional, a correr com as mesmas condições. E sempre teve, esta foi uma das soluções, na altura, estava pendente de, pronto, é o carro que eu tinha antes, era o celular um preso, não era elegível, e não achava que era o carro indicado para a minha evolução. Entretanto, há três semanas atrás, surgiu a oportunidade da troca do carro, e foi um projeto que surgiu agora de repente, porque inicialmente este ano... Mas os troféus não foram hipótese. Há, de facto, troféus para os jovens, vemos enormes talentos já nos troféus, falamos da Copa Ibérica, vamos lá, nunca foi nenhuma hipótese, tinha que ser uma coisa assim mesmo, à medida do Eduardo. Claramente que, neste caso, a gente com o troféu que tem que a Copa Ibérica é quase que o ideal, ou é o ideal e é o passo certo, mas estamos a falar que para isso teria que ter um carro que tem o dobro dos custos, ou então ter que alugar, mas alugar neste momento, pá, eu sem qualquer tipo de nome e imagem, arranjar apoio para um projeto assim, não é impossível, mas não é fácil. Já mesmo assim, já é complicado para um projeto assim, mas tendo carro próprio e correr com um bocadinho menos condições, mas consegue-se fazer o campeonato na mesma, nacional. Claro. E como é que surgiu este, então? Portanto, para todos os efeitos, entregou o Subaru, não é? Para aquilo que eu percebo? Sim. Tive que me desfazer do Subaru, não é? O Subaru que foi o antigo carro do meu pai e foi um projeto final de curso que eu tive, numa secundária, pronto, e tive que me desfazer dele para abdicar, para dar este passo, que será muito importante, ou o primeiro passo a sério como carreira, como piloto. e agora vamos pegar no tempo. Não vou ser eu a dizê-lo, mas diga-nos, Eduardo, o que é que adquiriu para fazer, então, o campeonato? Neste caso, foi a troca, foi por uma viatura da categoria R2, por um Peugeot 208. Neste caso é o antigo 208, carro atmosférico, que já nem vemos agora carros atmosféricos no campeonato nacional. O que era este carro? Este carro que tinha historial, fez rallies também? Bem, este carro era um antigo carro do Ernesto, do Ernesto Cunha. Neste caso, não foi feito, o carro já não era dele, mas era o carro com que ele fez o ano passado, o início do campeonato. E quem é que vai dar assistência? Neste caso, a assistência para já, e quem está tratado a preparação do carro, é Edmundo Sport, que já me acompanhou nestas minhas últimas provas. Somos para fazer o todo o trabalho, e bom trabalho, para ter o carro pronto, e prepararmos bem esta prova, estarmos à partida. E antes de falarmos da navegadora, vamos perceber o que é que é nível de participações, o que é que vai fazer a nível de participações este ano, 2021? Neste caso, o que é certo, é que irei fazer todas as restantes provas do campeonato de Portugal, de rallies. Estamos na fase do asfalto. Neste caso, seja asfalto e terra. Asfalto, tenho menos experiência e à vontade, apesar de serem mais provas, pronto, também é bom para mim. E as provas terra, neste caso, o campeonato de Portugal de rallies, duas rodas de motorismo, e o júnior, apesar do júnior, infelizmente, ainda ser um campeonato muito fresco, e não ter participantes, mas, a principal competitividade é no duas rodas de motorismo, mas, nesta fase, o objetivo não é também pensar em resultados. Sendo que, já começou o campeonato, neste campeonato... Já houve duas provas, já houve duas provas, não é? Não, houve duas, mas, para o campeonato dos rodas de motorismo, só houve uma. Ah, ok, só uma é que contou. Devido a não contar o rally de Portugal e também não contar a Madeira. Ou seja, são seis provas, contou os cinco melhores resultados, e faltam cinco provas, por isso. Todas as provas que a gente vai fazer também é o máximo que também pontua para o campeonato, sim. Muito bem. E como é que surge no meio disso tudo, experiente, podemos já lhe chamar, navegadora e experiente, a nível de entrevistas no 16 Válvulas, aí na Esveiga, como é que ela surge? Nessa possibilidade de fazer uma dubla tão nova, vocês os dois, de facto, não sei quem é que é mais novo e mais velho, mas vocês devem dar com idades muito próximas, será assim ou não, Eduardo? Sim, sim, ela é um ano mais nova que eu. Ok. Inclusive, foi numa conversa com o Tiago Neves, fiz duas provas do ano passado. O Tiago, inicialmente, este ano, seja eu que corresse no regional ou conseguisse avançar com este projeto, ia ser com ele que ia fazer o campeonato, mas depois, ele teve propostas melhores e projetos maiores e claramente teve que seguir esses caminhos e espero que ele venha a ter ainda mais oportunidades porque ele realmente esforça-se e trabalha e tem talento para isso. E depois, quando surgiu esta situação, eu falei com o Tiago e disse ao Tiago, já sabes dentro do que eu trabalho, apesar de a gente somos novos e damos-nos muito bem, também é bom que haja esse tipo de interação, mas que quando é para trabalhar, é para trabalhar e sabes como é que a gente faz, e soubesse de alguém, eu neste caso, apesar de conhecer muita gente já, praticamente toda a gente tem um piloto fixo para fazer um campeonato ou um copiloto e a primeira sugestão que ele me deu foi ele e o Tiago falou com ela, ele estava disponível e aceitou o pedido. E como é que a gol venceu? Foi dizer nós vamos para ser campeões nas duas rodas, campeões júnior, etc., ou não foi preciso nada disso? Não, não. Ela já estava derretida. Inicialmente, nem era para fazer este tipo de projeto, na altura era para fazer três provas do campeonato de centro-ralis que coincidiu com o campeonato de Portugal de ralis e ela, pronto, aceitou e depois, umas semanas depois, surgiu esta oportunidade que já três provas seriam e neste caso foi mais duas e claramente claramente que aceitou porque é um projeto sempre maior e vai ser muito bom para os dois em todos os aspectos. Ficou logo a entusagir uma dia acima a querer entrar já para o cargo se calhar mais depressa até com o Eduardo. Claro, isso por acaso é uma coisa difícil de saber quem é que está com mais vontade de avançar com isso porque é sem dúvida uma grande oportunidade e eu sou sincero a dizer que ainda não me... só quando me sentar no carro para a partida do primeiro tronço é que realmente vou ver que isto está a acontecer. Mas ainda não houve ocasião sequer para um teste nem perceber como é que estão as coisas do carro? Não, isto foi um projeto agora de repente depois mais neste caso o carro e agora a preparação do carro e tentar estruturar minimamente o projeto o teste vai ser agora feito antes do rally. Vão ter um teste antes porque é já para a semana que vamos ter a prova então de Castelo Branco portanto antes disso vão já ter a ocasião de testar, é isso? Sim, sim, exatamente. Vamos testar antes da prova vai ser seja apesar de ser um projeto ainda muito freio desde que não ser possível realizar uma melhor preparação também não temos muito tempo e já vai ser um teste um bocado em cima do rally mas claro que faz todo o sentido fazê-lo e vamos fazê-lo e que neste momento há domingo espora a fazer um excelente trabalho na preparação do carro porque há sempre pequenos ajustes que é preciso fazer ou ajustar o carro para ter tudo apto para o rally. Oh Eduardo e como é que estão as expectativas tanto para o campeonato portanto naturalmente aqui com o Júnior que infelizmente tem poucos participantes não é por aquilo que me diz mas das duas rodas e portanto essa também esta presença em Castelo Branco onde é que estão as expectativas do Eduardo? Neste caso o objetivo mesmo é fazer o máximo de quilómetros é tudo muito novo e ainda tenho o sonho de um dia acabar um rally em condições que ainda não foi possível e espero que seja já agora em Castelo Branco e o objetivo mesmo é fazer o máximo de quilómetros aproveitar que estamos num campeonato de ter mais quilómetros por prova em Castelo Branco sabemos que ainda mesmo que se fôssemos a ambicionar resultados ainda era mais difícil porque também vamos ter o troféu dos Clios neste caso a nível geral e sendo uma prova de asfalto também tem sempre mais alguns participantes e que a nossa concorrência no campeonato de Portugal duas rodas de motorismo estamos a competir com os novos rally 4 e com muitos R3 e R3 Turbo também temos consciência que temos um carro de uma forma geral um bocado inferior mas o carro não deixa de ser o carro que é e que nos vai permitir na mesma uma evolução Acredito que seja de facto uma fórmula de sucesso pelo menos deve haver resistência deve ser um carro estudado para resistir a todo o tipo de dificuldades será isso? Apesar de não ter as últimas evoluções mas vai ser com certeza um carro que será resistente ao ponto do Eduardo poder ali puxar o carro e ele chegar ao fim Sim vamos ver agora fazer o máximo de quilómetros apesar de não existir um troféu como havia antigamente a Peugeot Rally Cup Ibérica com este carro e não estarmos a competir num troféu desse temos na mesma a competitividade no troféu temos carros superiores temos outros carros na mesma para competir e vamos tentar sempre evoluir fazer o nosso melhor também já sabemos que isto é um carro em que vemos miúdos 13, 14 anos a começarem a andar mas também vemos pilotos a chegarem aos limites deste carro e quando pegam num R5 é para disputar pela geral não é? Muito bem Eduardo a quem é que ficam os agradecimentos por tornar possível esta aventura há aí patrocínios há aí pai trocínios como é que estamos a nível de apoio para fazer esta aventura que vai ser uma delícia de ser acompanhada aqui do lado de fora? Neste caso pronto ainda é um projeto muito fresco e está a ser complicado neste momento pronto arranjar apoios e ainda à espera de algumas respostas neste caso pronto também há uma grande ajuda na parte do familiar na parte do meu pai há sempre muito apoio ou decisões no projeto e tudo mais e ao mesmo tempo eu também tenho feito o que fiz nesses últimos dois anos que é muito esforço para poder estar a partir das provas e agora para tentar montar um projeto destes em quase tempo de recorde claro que deixo um agradecimento sempre especial ao meu pai ele também é piloto e está sempre mais disto até mais que com o tipo de familiares que tem sempre outra visão diferente e pode dar sempre outro tipo de opinião mas tudo que é familiares amigos chegados também ao Miguel Sintra que apesar de já não fazermos provas juntas também sempre foi um bom companheiro que sempre esteve disposto a ajudar o Tiago Neves também e a toda a Domingos Sport que também tem sido sempre acessível e disposto a ajudar a fazer o melhor trabalho possível Eduardo e muita preparação física a partir do momento que soube que ia ter este carro a partir daí mais bicicleta mais corrida mais exercício curiosamente nestes últimos tempos a tentar montar o projeto tudo mais nestas últimas semanas tenho que me desleixar de um bocado sendo que já estava com outro tipo de preparação e com alguma frequência mas em relação à preparação que já tive o ano passado eu há um ano atrás estava com outro tipo de preparação e era preparação quase diária e também estava com uns 10 kg a menos que também sei que agora também custa mais um bocadinho mas agora depois numa primeira prova quando tiver tudo mais calmo vê se já me porto um bocado melhor e também já não comece a falhar os treinos e pronto Oh Eduardo e onde é que ficam os planos de futuro? É ir até ao máximo possível? Fazer a vida nos rallies? Quais são as expectativas para o futuro? Nos rallies a minha vida já sempre esteve esteve e está praticamente ligada a isto porque já desde miúdo sempre estive dentro disto seja seja acompanhar familiares e tudo mais seja a nível escolar também sempre foi um bocado mais ligado a isto e ainda é a nível universitário e é sempre um serviço ou outro ou quando estive em estágios em algumas equipas mas devido a disponibilidade ultimamente até nem tenho feito tipo de serviços mas sim há sempre há sempre aquele sonho aquela ambição de levar isto a nível profissional dentro dentro do carro ou seja como piloto não é? Sabemos que não é impossível mas também não é uma coisa fácil a nível de futuro para já 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 acho que esteja num bom caminho e num passo importante se calhar agora nestes próximos tempos andar dentro deste tipo de condições num carro duas rodas neste carro no R2 e num Rally 4 a nível de troféus como Peugeot Rally Cap Ibérica ou agora o troféu dos Clives também é sempre opções são opções boas e sabemos que nos troféus é que existe a competitividade e também existe o tipo de retorno para arranjar o tipo de parceiros e ter melhores evoluções em termos de passos maiores toda a gente gostava de passar para um R5 e tudo mais mas eu praticamente não penso nisso antes disto ainda tenho ainda tenho o sonho e o objetivo e um dia espero lá conseguir chegar fazer neste caso um júnior da URC ou um europeu ou um europeu num duas rodas de motorista neste momento se eu estivesse a fazer a Peugeot Rally Cap Ibérica e ganhasse existe dois prémios à escolha um quer fazer o europeu num programa oficial e outro é correr num R5 a nível nacional em Portugal e Espanha a minha escolha sem dúvida que não seria com o R5 seria fazer o europeu num duas rodas porque sabemos que para ter outro tipo de evolução e mais para depois alcançar o tipo de patamares assim como com essa experiência internacional e uma evolução a melhor é sempre diferente porque é preferível também ir com mais calma ou ir para caminhos mais certos do que passar lá para um R5 e limitar-se ao que é nacional e depois estar num nacional da R5 e passar para um nacional no estrangeiro onde os custos são completamente diferentes e isso aí então é que é mesmo quase impossível não é? Mas vamos acreditar muito bem Eduardo Santos agradecer a simpatia desejar de facto muito sucesso nesta aposta ficam os parabéns por ter conseguido reunir apoios para tornar possível esta aventura e vamos ficar à espera dos resultados Castelo Branco vamos ficar muito expectantes mas temos a certeza que vai correr tudo bem a dupla é jovem mas é uma dupla de sucesso e eu tenho a certeza que as coisas vão correr bem muito obrigado neste caso Eduardo mais uma vez também pela disponibilidade e boa sorte então até à próxima e uma boa prova até breve Obrigado até a próxima Obrigado Obrigado e aí Obrigado.